E aí, alunos, tudo bem? O que vocês acharam da unidade 3? Vamos fazer uma pequena recapitulação dos assuntos abordados nessa unidade? Vocês viram que existem basicamente três modelos interpretativos sobre representação política. A delegação ou mandato imperativo, que atribui ao representante eleito a função de cumprir as determinações dos que o elegeram. Representação como relação de confiança, que confere ao eleito um mandato que se caracteriza como autônomo. E vocês viram também a representação como espelho ou também chamada sociológica, que a sociedade é vista como uma divisão entre diferentes grupos de interesses ou classes sociais. Nós vimos também sistemas partidários. E aí, dentro dos sistemas partidários, existem sistemas não competitivos, onde existem partidos únicos ou partido hegemônico, que são os sistemas unipartidários. Existem sistemas competitivos, onde existem partidos predominantes, dois partidos, que são chamados sistemas bipartidários. E existem também os sistemas multipartidários, multipartidarismo limitado, extremado e atomizado. Nós também vimos nessa unidade que em relação aos sistemas eleitorais, existem sistemas majoritários e proporcionais. No sistema majoritário, existe a divisão entre o sistema majoritário em dois turnos e o sistema majoritário com voto alternativo. Com relação ao sistema proporcional, existe o voto único transferível e o sistema de listas. Lista fechada, lista aberta e a lista flexível. Nós falamos também sobre o sistema eleitoral brasileiro, como é que funciona o sistema eleitoral brasileiro. Que para candidatos eleitorais como presidente, governador, prefeito, senador, existe o sistema majoritário. E no sistema proporcional, que são para as casas legislativas. E também falamos um pouco sobre como é que é feito esse cálculo do número de vagas no sistema proporcional, que é por meio do coeficiente eleitoral. Espero que vocês tenham entendido essa unidade. Qualquer dúvida vocês podem tirar no fórum de dúvidas, observem o roteiro de estudo para responder o questionário da unidade 3. Espero vocês na unidade 4. Até lá.